Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia trazendo um perfumão, gente, que eu tava com uma saudade dele e agora ele tá aqui nas minhas mãos novamente. Assim, já vou passar, tá? Olha, vim sem colar, sem nada pra poder passar mesmo pra vocês verem. Bastante pele à mostra. É o seguinte, eu já tive ele em uma miniatura ele inteiro eu não tive, né? E agora a Brimacial trouxe o Azor Femme, que faz às vezes do Azarro por Femme Azarro por L, que é o Azarro pras mulheres. Gente, que perfumão gostoso, eu tinha me esquecido ele é um âmbar floral de 2015. Ele tem cardamomo, champanhe, nossa, e a gente sente, gente, eu vou falar pra vocês, ó laranja, tangerina, rosa, liro e pêssego, olíbano, madeira de cachemir, sândalo e baunilha. Não, é um perfume doce, já falo aqui do começo, tá? Tem o doce das frutas e essa baunilha aqui é lá no final que eu vou falar dela. A saída é fresca e frutada onde o cardamomo se destaca com o champanhe. É uma saída que tem uma certa picança do cardamomo, mas é macia também. É fresquinha com essas frutas que vocês escutaram. Tem o pêssego cremoso, fresquinho, mas o que a gente mais sente aqui é essa champanhe com as frutas cítricas. Gente, é uma loucura. Só que rapidinho ele já vai se transformando, ele já vai mudando, evoluindo e vem as flores. Aí a segunda etapa dele. Chega o atalcadinho leve e ainda fresco da rosa, mais o verde macio do lírio. Traz aquela coisa verde flor, como a rosa, mais o do lírio, da floralidade branca. São diferentes os tons de verde da rosa com lírio são diferentes. E aí depois, explodindo em cachimia. Ai, gente, cachimia. Cachimia é uma madeira macia. É uma fragrância, uma nota que traz elegância. Envolve a gente. Você fica vestida com essa madeira que parece que depois, junto com esse talquinho da rosa, com esse verdinho do lírio, trazem um corpo macio e aconchegante pra esse perfume, mas de uma elegância que, olha, não tem outro parecido. Claudinho, ele lembra qual? Não lembra. Não lembra. Ele é o único. Não lembra nenhum que eu conheça. Não tem nenhum nacional parecido. Não tem nenhum outro importado parecido. É ele, gente. Ele. E agora o Azor, né? Que vem nesta caixa aqui. Esse de 100ml, né, gente? Também tem o de 50... Não, de 30ml. E... Só que assim, do dia que chegou, gente, vocês viram? Olha o tanto que eu já usei esse de 100ml. É assim, eu estou matando a saudade. Falando da baunilha. A baunilha vem lá no fundo depois e ela só traz mais uma certa cremosidade pra... macia pro perfume. É um perfume macio, gostoso. Parece que tem um pozinho do cachimia junto com o talquinho da flor. Parece que você passou no corpo. Ah, é muito bom. Gente, eu adoro este perfume. Ele é mais pra épocas mais frescas. Não dá pra usar no calorão. Mas se você tá num lugar que você sabe que vai tá com o ar ligado, né, ou climatizado, ou que tem uma troca de ar toda hora, janelas, né, o ar tá corrente, ambiente, bem arejado, dá pra você usar com poucas borrifadas. As que eu dei aqui agora são muitas, só que hoje tá frio. Eu tô assim, mas eu tô com frio. Tá frio e tá chovendo. E ele é simplesmente divino. Que perfume gostoso. Mas é aquele perfume que você sente o conforto do cachimia, sabe? Você pega a malha, o tecido cachimia é uma coisa, a madeira é outra. Mas o conforto, a elegância, sabe, se traduzem da mesma forma. Gente, é muito gostoso. É muito bom. E ele é... Mas, gente, assim, a similaridade dele é altíssima com o próprio Azarro. Azaro, né? Azaro por ele. Azaro por ele. Porque eu já tive, como eu falei pra vocês, quando lançou, eu ganhei, né? E eu tava pra comprar, a gente tava pra comprar e tava de mudança. Sabe quando vai passando e passa? E eu usei a minha amostrinha, depois abriu o canal, já não tinha mais ele. E foi passando, e foi passando. E agora tenho, gente. Ele veio pra mim, graças a primarcial. Que delícia. Se você gosta desse perfume, você vai amar, gente, ter o Azor Femme aí com você. Porque ele... Se você tem o seu, dá pra usar junto. Porque eles são muito parecidos. É altíssima a similaridade. A fragrância fica na sua pele. Você sente o tempo todo. Se for pra roupa, acredito que só lavando, viu, gente? Só lavando, porque, olha, ele fica. Só que aquele... Aquele que deixa rastro. É aquele que deixa aquele rastro seco. Apesar da baunilha, deixa aquele rastro seco. Que parece que o cheiro é seu. Mas que você já chegou, assim, com aquela aura gostosa, cheirosa, de cheiro de perfume. Oh, maravilha, gente. Mas eu tô tão feliz de ter esse perfume aqui. Mas eu tô tão feliz. Que bom que a primarcial mandou. E tem cupom de desconto lá, né? Perfume nosso, tudo junto em maiúsculo. Entra lá, faz em vezes, tem seus descontos. E tem a garantia incondicional de 15 dias, né? Chegou hoje. Não é aquilo que você pensou. Veio com algum defeitinho. É só entrar em contato com eles durante esses primeiros 15 dias. Que eles resolvem pra você rapidinho. Fazenda maravilhoso. Gente, primarcial. Olha, mas sempre surpreendendo. E vem aquele cheirinho empuadinho. Quase como se fosse um cheiro de maquiagem. De antigamente, como a gente falava, pó de arroz. E sabe? Vem esse cheiro gostoso. Envolvente. Parece que eu passei o talco, assim. Eu passei na pele. Mas não é um talco sufocante. É muito gostoso. É muito equilibrado. E não tem outro igual. Se você tem curiosidade em saber como que aquele lá é, esse aqui vai te mostrar muito como ele é. Se você tem um e quer economizar, dá pra usar os dois juntos. Se você, como eu, já teve, não quer comprar ou não faz questão do frasco. Esse aqui tá de, nossa gente, mas tá de excelente tamanho. Azor Femme. Merece destaque. E vai ali o selo de qualidade Claudinha. Porque é perfume gostoso, gente. Que delícia. E a gente recebe elogios com ele porque não tem outro parecido. Ele é bem exclusivo. Então, você vai num lugar, você vai se destacar. Exclusivo mesmo, gente. Que gostoso. Que delícia. Ai, eu amo. Vamos ter. Ele é um perfume que é escrito por Femme. Por ele, né? Azzaro por ele. Porém, devido a essa madeira, muitos meninos gostariam de arriscar a usar. Tenta, gente. Tenta usar, viu? Tenta, sim, meninos. Porque, olha, o negócio é a gente usar o que gosta e ser feliz. Mas ele realmente foi pensado pra meninas. Não tem nada a ver com aquele Azzaro masculino, já o tradicional. Não tem nada a ver com ele. Eles só fizeram um Azzaro por ele. Que ficou, assim, perfeito. Gente, eu tô fazendo isso aqui. Eu tô sentindo as frutas. Mas sempre com a madeira. Sempre com o cardamom. E champanhe. E champanhe. Sem ser doce. Aquela champanhe de qualidade mesmo. Sem ser doce. Ah, gente. Olha, eu estou nas nuvens com esse perfume. Estou mesmo. Comente aí o que vocês acham. Que ficou uma dúvida. Se vocês já conhecem. Vamos conversar a respeito de Azzaro. Por fame. Ou, no caso aqui. Azzor. Fame. Né? Vamos começar a conversar a respeito no Claudinha Responde. Já se inscreve no canal publicamente. Que teremos sorteio de perfume à sua escolha. Então, se inscreve publicamente. que a primeira coisa, a primeira regra é a mais difícil. Se inscreve publicamente. Olha que coisa difícil, né? Aí você já vai ficando rápido a participar dos nossos sorteios. Que teremos esse mês ainda. E dê like. Deixa só. Gente, esse perfume merece muitos likes. O frasco dele é muito lindo também, né? Mas eu não faço questão. Já que eu estou com esse aqui. Olha aqui. Olha. Cheirinho de champanhe. Cheirinho de champanhe. Não tem nada a ver com aquele Jardin de Rose. Que tem champanhe e pêssego também. Outra proposta totalmente diferente, viu, gente? Só lembrou agora que aqui lá também tem champanhe e pêssego, né? E tem rosa. Então, não tem nada a ver com aquele. Esse aqui é uma outra coisa. Esse aqui é muito, muito elegante. Ai, que delícia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. O site, o link vai estar aqui no Saiba Mais. Mas também está em todo o primeiro comentário fixo de todos os vídeos do canal. Só procurar ali com calminha que você acha, tá bom? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.